Não sei o que eu faço pra dizer Que estou louco por você E quero ter você comigo Não sei o que eu faço pra falar Que estou a fim de te amar Preciso ser feliz contigo Não sei o que eu faço pra dizer Que estou louco por você E quero ter você comigo Não sei o que eu faço pra falar Que estou a fim de te amar Preciso ser feliz contigo Bate aqui dentro do meu peito um coração Embriagado de paixão Alucinado de desejo Já estou cansado de viver na solidão E ao pegar na sua mão Já sinto o gosto do seu beijo Mas eu tenho medo e uma timidez Que se misturam Me provocam, me torturam Não me deixam te falar E esse medo e essa timidez Que me provocam Me torturam e me sufocam Me impedindo de te amar Mas eu tenho medo e uma timidez Que se misturam Me provocam, me torturam Não me deixam te falar E esse medo e essa timidez Que me provocam Me torturam e me sufocam Me impedindo de te amar Você se apaixona e vem Com Tony Silva no forró Não sei o que que eu faço pra dizer Que estou louco por você E quero ter você comigo Não sei o que que eu faço pra falar Que estou afim de te amar Preciso ser feliz contigo Bate aqui dentro do meu peito um coração Embriagado de paixão Alucinado de desejo Já estou cansado Já estou cansado de viver na solidão E ao pegar na sua mão Já sinto o gosto do seu beijo Mas eu tenho medo e uma timidez Que se misturam Me provocam, me torturam Não me deixam te falar E esse medo e essa timidez Que me provocam Me torturam e me sufocam Me impedindo de te amar Mas eu tenho medo e uma timidez Que se misturam Me provocam, me torturam Não me deixam te falar E esse medo e essa timidez Que me provocam Me torturam, me sufocam Me impedindo de te amar Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah